E aí galera do YouTube, beleza? Mais uma videoaula aí Hoje eu vou estar passando pra vocês como deixar seu computador mais rápido Beleza? Então vamos lá Primeiramente, a primeira coisa que a gente pode fazer é Entrar no menu Iniciar, todos os programas, vocês vão vir em acessórios E depois em ferramentas do sistema Aqui vai ter desfragmentador de disco, que é pra aumentar a velocidade do seu computador E limpeza de disco, que é pra limpar o seu HD Certo? Vocês vão fazer esses dois aqui O desfragmentador de disco é um pouquinho mais verde pra terminar Mas também é muito eficiente, certo? Vocês vão fazer essas duas coisas Depois vocês podem fazer Abram iniciar Depois Computador Propriedades do computador Aqui, botão direito, computador Propriedades Vai abrir essa tela porque é o meu Windows Vista Mas dependendo se o seu for XP Quando você abrir Propriedades do computador Já vai abrir direto essa telinha que eu vou abrir agora Essa telinha aqui já vai aparecer diretamente pra vocês Aí vai ficar essa telinha aqui Você vai ver aqui ó Avançado, desempenho e configurações de desempenho Aí vai até aqui ó Vocês vão clicar pra ajustar pra melhor desempenho Vai desmarcar todas as opções O seu geralmente vai tá assim Você vai clicar ajustar pra melhor desempenho Ou personalizar mesmo Aí vai sumir todas Você vai selecionar Você vai selecionar Esta é a penúltima E a de cima da penúltima Vai dar aplicar Certo? Bom, feito isso Você já vai tá com o computador bem mais rápido Aí vocês podem fazer outra coisa Que é entrar em iniciar Depois vocês vão abrir o seu menu executar Aí ó Vocês vão abrir o seu menu executar E aí vocês vão digitar isso daqui Regedit Certo? Editar aí Regedit Beleza? Editar Regedit E dar um ok Ele vai abrir o seu editor de registro E aí primeiramente você pode vir aqui em Na segunda opção Curete User Abrir Depois você vai em Control Panel Depois em Desktop E vão dar um clique Mesmo na pasta desktop Não vão abrir a setinha Aí vocês vão procurar Aqui Menu Show Delay Bem assim Tá certo? Vamos dar dois cliques em Menu Show Delay Para quem não sabe escrever aí ó Para quem não sabe escrever aí ó Escrever aqui ó Bem assim ó galera Vocês vão procurar Menu Show Delay E aqui na editor de registro Você vai procurar Minus Show Delay Vai dar dois cliques nele E vai abrir Isso daqui Aí quem vai ter Dados do valor Vai dar um número qualquer Vocês tiram e põem zero E dá ok Certo? Aí já vai ficar bem mais rápido Bom Vocês vão fazer isso Beleza Depois que vocês terminarem de fazer isso Vocês podem fechar isso E vai vindo de baixo aqui ó Local Machine Depois em System Depois em System Ctrl 7 1 Cumprir a setinha E depois em Ctrl Aí vai vir aqui em baixo A última opção Ó Essa opção aqui ó Para quem não sabe Vai ser a última Para quem quiser saber aí ó Vai estar escrito tudo aqui ó Tudo isso daqui aqui ó Beleza? Tá escrito isso daqui Aí você vai clicar Duas vezes aqui no último E aqui vai ter dados do valor Você vai tirar o número que tá Eu não me lembro agora Mas aí você vai colocar mil E vai dar um ok A partir daí Seu computador já vai estar Bem mais rápido mesmo Viu galera? Pode apostar aí Bom Eu já fiz tudo isso Agora vocês vão Baixar alguns programinhas Que vão deixar seu computador Bem mais rápido mesmo Bem Bem mais rápido mesmo Viu galera? Vocês vão vir na sua internet né? Depois no site do baixo aqui Aqui no site do baixo aqui Você vai digitar Aqui no faça uma busca No campo de busca Vai digitar assim ó Vou colocar aqui no bloco de notas Pera aí Vocês vão digitar assim ó Vocês vão digitar assim ó Bem assim ó galera Ccleaner Ccleaner E vai dar ok Pera galera Já tá indo Ele tá procurando aí Ele tá procurando aí Programinha Ccleaner É assim ó Pra quem não viu como escreve velho É assim ó Ccleaner Beleza? A internet tá meio lenta hoje A internet tá meio lenta hoje Não liga não Aqui ó Aqui ó Vai ter aqui Google essa opção aqui Viu galera É melhor a gente não fazer Mas é isso daí Vocês vão baixar o Ccleaner Que é esse programinha aqui viu Eu comento que vocês baixem Aí vocês vão baixar e instalar ele Beleza? Não tem segredo Aí vocês vão abrir ele viu Abra um Ccleaner Vai ser um ícone igual a esse daqui ó Na minha área de trabalho Aí vai abrir essa interface E você vai clicar Aqui você pode selecionar tudo que você quiser Pra ele corrigir do seu computador Aí você vai vir em analisar Ele vai analisar o seu computador E aqui ele vai poder Ele vai falar quantos mega ele pode remover do seu computador De erros Aí você vai vir em executar a limpeza É bem rapidinho Ó Ele já executou a limpeza Ele vai remover Aí você clica em analisar de novo Até aparecer zero bytes removidos Certo? Depois em programas Selecendo tudo que você quiser Analisar Zero bytes removidos Beleza? Depois vocês vão clicar aqui em registro Beleza? Depois vocês vão clicar aqui em registro Beleza? Aí vão vir em procurar erros Vocês vão clicar Selecionar aqui tudo que vocês quiser Pra procurar erro dentro do seu registro E vai vir aqui em procurar erros Certo? Bem rapidinho aqui ó Já tá indo Ó Quando terminar Ele vai Às vezes Quando é a primeira vez Pode aparecer alguns erros Viu galera? Mas o meu não apareceu nenhum erro Se acontecer de aparecer algum erro Você clica aqui em corrigir erros Tá? Aqui em ferramentas Você pode achar Desinstalar programas É um desinstalador bem eficiente Que não deixa rastros para trás Você pode desinstalar o que você não quiser E do seu computador E programas inicializados com o Windows Esses programas aqui olha Eles são programas que quando você liga o seu computador Ele vai iniciar junto com o seu computador Quanto menos programas tiver Quanto menos programas tiver aqui Selecionado para iniciar com o Windows Mais lento o seu computador vai ficar Então desmarquem as que você não quiser Vocês vão clicar em uma por exemplo E vão clicar desabilitar Aí ele não vai iniciar junto com o seu Windows Viu? Bom, feito isso Na verdade é só isso galera mesmo Só isso mesmo para resolver os problemas do seu computador Com o programinha bem eficiente Cclean aqui né Tudo Então é isso galera Até a próxima videoaula Fui!